E aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Preságio. É dia de Copa Libertadores da América, é a pré-Libertadores. Temos aí Atlético Mineiro e Defenso, jogo que vai acontecer na Arena Independência na quarta-feira, dia 27 de fevereiro, às 9h30 da noite. Lembrando que esse é o jogo da volta. O Galo já foi muito bem jogando no Uruguai, ganhou de 2x0 no Defensor, agora é só fazer o dever de casa e concretizar a classificação para a próxima fase. Já aproveita e deixe nos comentários o seu palpite para esse jogo, deixa aí a hashtag Galo para saber se tem a torcida do Galo presente aqui na série Preságio. E vamos que vamos fazer a bola rolar e vou ver se acerta o resultado aqui de Atlético Mineiro e Defenso. Você não esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, porque quero tentar bater a meta aí de 30 mil inscritos com a ajuda de vocês. Com certeza a gente chega lá. Vamos lá, a bola rola aqui na Arena Independência. É Galo e Defensor do Uruguai. É a pré-Libertadores. Aí o Jair. Casas. O Padilson. Inversão na jogada buscando o Thiara. O Thiara antecipou bem aí a marcação do Suviza. Jair. Abriu o jogo lá para Luan. Luan já balançou, pedalou, perdeu a bola para o Bazan. Trabalhando aí o time Uruguaio. Bola enfiada ali para o Urbano. Olha a bola para o Muleira. Vem chegando o time do Defensor. Não pode vacilar. Fez dois gols fora de casa, mas não pode bobear de jeito nenhum. Aqui é Libertadores. Libertadores não tem essa. Libertadores é Libertadores. Olha a chegada ali. Fábio Santos já fez o corte. Mas bobeou. Recupera ali o Fábio Santos. Fez falta. O Juiz pegou a falta do Fábio Santos. É falta perigosa para a equipe a favor do time uruguaio. Está aí a falta do Fábio Santos. Falta meio Mandrake, né, pessoal? Não foi nada disso. Lá vem Suviza na cobrança. Fica bem posicionado ali o goleiro. Olha a batida para o gol e está lá na rede. Gol! É do Defensor. Desuvis a camisa 10. Eu estou falando, cara. Libertadores é Libertadores e nunca pode bobear. Pernas, frente na bola, bola na rede. Está aberto o placar aqui na pré-Libertadores, aqui na Arena Independência. Agora o Defensor tem um. O Galo tem nada. Olha lá. Começa a rolar de novo aqui. Agora é botar a tranquilidade aí. Está 2x1 no placar agregado, mas não pode bobear, né? Casares. Comeu para o Luan. O Luan está a tocar ali para o Patrick. Se apresenta ali o Casares mais uma vez. Olha o Ricardo Oliveira pedindo. A bola chega nele. Bola aberta ali para a Thiara. O Thiara acabou vacilando. Escapou a bola dele. Recuperou. Aí o Douglas Hughes acabou fazendo o corte por baixo. A bola para a equipe do Galo. Um golzinho aqui. Acaba toda aí com a gracinha do Defensor, hein? A Dilson. A bola aberta ali para o Patrick. De primeira para a Luan. Não quer saber de conversa. Já manda a bola para a frente. De qualquer maneira, o Helm se atrapalha ali. Mas consegue imitar a saída da bola? Não. A bola acabou saindo. A bola para a equipe do Galo. E você que está curtindo aí a série e prestágio, fique ligado que essa semana vai ter também Champions League, meu amigo. As oitavas de final da Champions League. Muito jogo bom pela frente. E você vai conferir todos os jogos aí das oitavas de final da Champions League. Pelo menos jogos da volta. Olha a bola aberta ali. Olha o Luan. Já fez a finta. Acabou perdendo mais uma vez. A bola chegando o Jair. O Galo vem chegando. Bate na parede do Uruguai ali. E tome ele contra-ataque. Urbano. Vem carregando. Tocou ali para o Martim. Deblas. Agora chegando o Los Rios. Vem trabalhando. Vem valorizando a posse de bola do time uruguai. Bola aberta ali para o Muleira. Bola aberta para a Baçã. Vem chegando aí o Patrick na cobertura. Já fez o corte. Agora tome ele contra-ataque do Galo. Vem Ricardo Oliveira. Já fez a finta. Colou para o meio. Quase dizer que chega no Cázares. Cázares foi um dos autores dos gols na partida do Uruguai. Foi o Hever e o Cázares que fizeram os gols do Galo lá no Uruguai. 30 minutos do primeiro tempo enquanto está dando defensor aqui na Arena Independência. Recebe ali o Ricardo Oliveira. Tentou fazer o toque. Tocou errado. Agradece ali o Uruguai. Volta para o goleiro. Maneira que manda a bola para frente. Mas Luan antecipa ali a marcação. Manda para frente. Mas Vazquez recupera para a equipe uruguaia. Agora sim. Vamos Jair. Vamos Jair. Boa bola para o Ricardo Oliveira. Vem chegando o Galo. A bola enfiada para Cázares. Acabou recuando para o goleiro e salvou. Lá vem Luan. A bola enfiada ali para Cázares. Chega no Ricardo Oliveira. Opa. Tomou a pancada ali. E o juiz pegou a falta. Falta dura ali para cima do Ricardo Oliveira. Está pintando o cartão amarelo ali para o jogador. Uruguaio. Pegou as pernas ali do Ricardo Oliveira. Falta perigosa para a equipe do Galo. E o Bazan falou que não foi nada não. Imagina se fosse. Quem vê na cobrança ali é o Fábio Santos. Pega de longe ali. Quem sabe dá. Fábio Santos partiu. Bateu em dois pontos e segurou uma nela. Aperta ali a saída de bola o time do Galo. Olha o Cázares partindo. Lá vem cá. Tentou fazer a finta. Recupera o time uruguaio. 43 minutos. Vamos caminhando aqui para o final do primeiro tempo. Tem mais Galo no ataque. Partiu o Ricardo Oliveira. A bola é para ele. Olha a chance do Galo. O Ricardo Oliveira tem a chance. Bateu. Defendeu o goleiro. Vale o Santos. Insiste. Insiste o Galo. Ricardo Oliveira sobrou para casa. Vai bater para o gol. Espalma. O goleiro manda para escanteio com o apito do árbitro. Fim de papo aqui na Arena Independência. Por enquanto está 1 a 0 para o Defensor Sporting. Gol de Suvisa aos 10 minutos. O Galo acordou no final da partida. Mas foi pouco. Permanece 1 a 0 para o Defensor. Vamos lá. Agora eu vou defender as cores do Defensor. E a máquina assume aí o Galo Mineiro. Recomeça a partida aqui. Defensor e Galo Mineiro. É a pré-Libertadores 2019. O São Paulo já rodou. O Galo está com a classificação encaminhada depois da vitória de 2 a 0 na casa deles. Olha o Suvisa. Já fez a finta. Ele acabou perdendo para o Igor Fabelo. Vai puxar o contrataio com o time no Galo. Conduzindo. Ninguém chega nele. A bola chega no Ricardo Oliveira. Tentou fazer a finta. Acabou perdendo. Suvisa. Faz um golaço de falta. Suvisa. Olha o Bazan. Bola enfiada. Está esperto ali. A zaga já fez o corte. A bola chega no Luan. Volta no Jair. Escapou. Tocou bem para o Cáceres. Olha a bola enfiada para o Ricardo Oliveira. Vem 3 em cima dele ali. Ricardo Oliveira protege. Gira para um lado. Gira para o outro. Tocou para o Luan. Olha a bola cruzada. Cáceres. Testou a bola. Vai nas mãos do goleiro Maneira. Segura firme. A bola aberta para o Luan. Em cima dele ali a marcação. A bola escapou linda ali. A bola volta para o Luan mais uma vez. Aí o Patrick. Encara a marcação do Arbon. Ele acompanha. Acabou. Já toma a bola. Inverteu com perigo. Bateu para fora. Olha o time Chara. Já jogou para o Ricardo Oliveira. Vem chegando. O Galo pode ser. O gol bateu. Explode na trave do rebote. Perdeu. Inacreditável futebol clube aqui na série Presságio. Olha lá o que fez o Cazares. Ele pegou sozinho. Bateu de canela. Ou foi o Chara? Não foi o Cazares mesmo. Perdeu. Gol feito aqui na área de independência. Atingiu o adversário de forma. E vem na cobrança ali ao Fábio Santos. Olha o cruzamento. Bola levantada na área. Subiu. Vasaga passou. Blas. Ficou bem ali para a Bazan. Puxa o contra-ataque. Você tem. Tem sete minutos do time no defenso. Um gol aqui. Complica a situação do Galo. Um gol complica a situação da nave mulher. Pode ser agora. Já fez a finta. Vai fazer um golaço. Traa. Uma zaga na hora. Um carrinho que valeu um gol aqui na área de independência. Olha lá. Ele fez a finta no goleiro. Ele ia fazer o gol. E o carrinho salvador do zagueiro. Olha só a torcida do Galo tendo um treco aqui nas arquibancadas da independência. Lá vem Subisa. Olha a bola levantada na área de 80 minutos. Vamos ver quem sobe. Olha o gol. Gol. É do defenso. E aí, meu amigo, a situação fica complicada aqui, hein? Esse resultado leva a decisão para as penalidades. Coisa que nenhum torcedor do Galo poderia imaginar. Vamos lá. Vamos lá. 80 minutos ainda tem tempo. Vamos, Patrick. Toca para Elias. Olha a bola aberta ali para o Jair. Já tocou ali para o Ricardo Oliveira. Vem trabalhando bem a equipe do Galo. Olha a bola para o Elias. Dominou. Tira daí o Urbano. Afasta de qualquer maneira. Tem mais Galo no ataque. Bobiou ali o Martim. Vem trabalhando a bola com o Elias. Olha o Thiara. Chegou na cara do gol. Pode ser o gol. Olha o gol. É do Atlético Mineiro. E o Thiara. Na saída de bola errada, o Pedro persistiu ali o ataque do Galo. Acabou tomando a bola. A bola enfiada ali. O Thiara invadiu o ar de perna direita. Um tapa seco. Sem chance do goleiro. O Galo respira aliviado aqui na Arena Independência. Agora, o Galo tem um. O Defensor tem dois. É, meu amigo. Uma derrota por 2x1. Nunca foi tão querida pela torcida do Galo. Porque 2x0 ele levava a disputa para os pênaltis. Vem Thiara. O herói da partida por enquanto aqui. O golzinho salvador. Afasta de qualquer maneira. Olha a bola aberta. Já afastou. Lá vem mais Galo. O Elias. Tem a oportunidade do chute. Puxou para um lado. Puxou para o outro. A batida. Tira aí o Urbano. Vai acabar o jogo, pessoal. Vai acabar o jogo. O Defensor vai vencendo. Mas não é o suficiente. E fim de papo aqui na Arena Independência. Aqui deu o Atlético Mineiro 1. Defensor Sporting 2 do Uruguai. Mas esse resultado não é o suficiente para a equipe uruguaia. Já que o jogo lá no Uruguai foi 2x0 para o Galo. E dessa forma o Galo Mineiro segue em frente aqui na Libertadores da América. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu já sabe eu conto com o like. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Me siga também nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Você sabe. Está tudo aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto pessoal. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo da série. Um grande abraço. Fui. Chegando na sequência. Valeu. Obrigado a todos. Um grande abraço. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Tchau. 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 Obrigado.